O que é isso? E segundo o recado eu vou deixar alguns vídeos aqui ligados diretamente com o Sonishiba Como o da Etetsuko Shiyomi, falei de uma vez só E o Saki Kurata, entre outros lutadores, beleza? E sem enrolação vamos direto para o vídeo que hoje, como vocês estão vendo Eu vou falar novamente sobre um outro artista marcial Que teve seu destaque, porém não teve tanto quanto merecia Mas sem enrolação vamos direto para o vídeo que hoje eu vou falar sobre o Sonishiba Então hoje, como vocês estão vendo no título, eu vou falar sobre o Sonishiba Sonishiba, ele nasceu dia 22 de janeiro de 1939 E está vivo até pelo menos a data desse vídeo Ele foi filho de um piloto de aeronáutica japonesa E teve uma infância comum Durante sua adolescência, ele trocou diversas vezes de escola Não porque ele era um mau aluno que ele brigava muito na sala de aula Talvez isso poderia ter acontecido também Mas que ele era uma pessoa muito enérgica Ele vivia se dedicando sempre mais na educação física do que em outras matérias Até que então, seu próprio professor de educação física O recomendou que ele fizesse uma ginástica Entrasse numa escola de ginástica Onde lá ele pudesse queimar essa energia toda que ele tinha E além disso, ele também gostava de muitos esportes ocidentais Principalmente o beisebol E ele começou a se dedicar na ginástica No primeiro ano de ginástica, ele conseguiu vencer o campeonato nacional de ginástica E foi se dedicando à ginástica até mais ou menos 1957 Onde que ele foi chamado para fazer parte do time olímpico japonês Uma grande honra, imagina Só que ele não pôde comparecer ao time Não pôde fazer mais por causa de uma lesão que ele teve na sua coluna Então ele começou a ficar um pouco mais calmo Menos enérgico Eu não pôde ter sido talvez alguma decepção dele Que fez ele acalmar um pouco Porém, ele começou a ver muitos filmes ocidentais Filmes de ação principalmente Começou com o tokusatsu Daí ele se interessou pelas artes marciais Ele se interessou mais precisamente pelo karatê E ele começou a treinar karatê com ninguém mais, ninguém menos E para vocês terem uma noção, esse cara era tão bom que ele acabou lutando com um boi Eu não sei o porquê, para testar sua força e seu estilo talvez Mas enfim, ele saiu bem sucedido na luta contra o boi E o seu karatê foi o destaque no momento Então o Sonishiba, ele realmente estava em boas mãos enquanto há um mestre de karatê O qual, o karatê também não era a única arte que ele sabia, a única luta que ele sabia Ele foi aprendendo outras com o tempo que eu vou deixar aí na tela Em mais ou menos 1960, ele começou a procurar estúdios de cinema ou então de teatro Para começar a atuar, mesmo que for figurante, ele queria estar em alguma cena Foi aí então que ele foi descoberto pela Toei Onde ele começou a fazer tokusatsu Só que ele ainda não era o principal Ele começou como figurante, como capanga, enfim, essas coisas Já no ano seguinte, em 1961 Ele fez seu primeiro filme, onde ele era o protagonista O filme também era um tokusatsu Só que fez bastante sucesso e acabou virando uma série de TV Na qual ele não foi chamado Eu não entendo o porquê disso, mas ok Então ele acabou enjoando do tokusatsu Ele queria fazer algo mais sério, um pouco mais adulto Não levem para o outro lado Ele queria um filme de luta mesmo Um filme de samurai, até mesmo um filme de terror Mas como ele estava na Toei nesse tempo E a Toei não queria fazer isso Queria manter essa linha tokusatsu Ele acaba saindo dela em 1970 E acaba montando a Japan Action Que é a empresa dele, que ao mesmo tempo em que servia como base para ele mesmo fazer os filmes dele Ele ajudava outras pessoas a descobrir talentos e atuar junto com ele Como foi a Xiaomi, que eu falei no vídeo passado Eu vou deixar aí no card, tem no card, vocês confiram Mas como vocês já devem lembrar, anos 70 Um filme de luta é o que? É Bruce Lee E era exatamente o que estava tendo isso Então quem estava com o destaque principal nessa hora Era Hong Kong, era Bruce Lee Ele estava tendo o destaque dele no Japão Só no Japão Só que depois que o Bruce Lee morreu Ele acabou fazendo um filme mais ou menos na mesma vibe Um filme de luta Só que um filme de luta bem mais urbano De rua, de briga de rua, essas coisas todas Cujo nome é The Street Fighter Que saiu em 1974 Que esse filme que fez ele vir aqui para o ocidente Que empresas ocidentais de filme compraram, rodaram ele lá nos Estados Unidos Não sei se veio para o Brasil E depois disso, ele foi chamado para fazer diversos filmes De ninjas, de samurais, de honins Representando mesmo até Jubei Mitsuhoshi Perdoe a pronúncia E estourando até mesmo em Hong Kong Onde que nos anos 80 ele foi chamado para gravar muitos filmes em Hong Kong Agora eu já não posso garantir para vocês Se era um filme onde ele era o protagonista ou ele era o antagonista Mas de qualquer modo, ele estava gostando Porque ele estava fazendo o que ele queria Um filme sem fantasia Um filme mais sério Olho no olho Para ele estava bom Já no começo dos anos 90 Ele acabou voltando para o Japão Só que dessa vez, em vez de trabalhar diretamente no filme Onde ele atuava Lógico que ele passou a atuar Só que bem menos Ele começou a dedicar seu tempo a mais como coreógrafo Já que ele manjava bem E ele já não tinha tanta energia como ele tinha nos anos 60 Os anos 70 Para trocar suco em filme Então ele começou a ficar bem mais na dele Só na coreografia mesmo Ensinando o pessoal Descobrindo o talento Abrindo novas portas Mas isso que é bom Que ele não fechou a Japan Action Ele continuou com a Japan Action Ele ficou assim até mais ou menos 2003 Onde que ele acabou fazendo uma ponta Em que o Bill Ele fazia Hattori Hanzo Em 2007 Ele oficialmente se aposenta E decide ter uma vida mais tranquila Ficar bem mais na dele E curtir o momento Já que agora ele está com 80 anos Está velhinho Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Confere os outros no card Segue lá no Insta Semana que vem eu vou fazer votação Falou e fui E aí E aí E aí E aí